Você já imaginou estar cara a cara com as cobras mais venenosas do mundo? O que faria se encontrasse uma serpente capaz de matar um humano em minutos? No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 cobras mais letais do planeta, revelando detalhes surpreendentes sobre seus venenos, comportamentos e os encontros fatais que marcaram a história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, compartilhe com seus amigos que adoram o mundo selvagem. Agora prepare-se para conhecer essas criaturas fascinantes e mortais. Naja Cuspideira, Naja Nigricolis Diferente da maioria das cobras venenosas, a Naja Cuspideira desenvolveu a capacidade única de projetar seu veneno através de orifícios especializados em suas presas, podendo atingir um alvo a até 3 metros de distância com precisão notável. Visa principalmente os olhos do agressor, causando dor extrema e potencialmente cegueira permanente. Nativa da África subsaariana, seu veneno citotóxico causa necrose severa dos tecidos quando injetado por mordida. De coloração predominantemente preta, marrom ou avermelhada, pode erguer e expandir seu capuz como outras najas. Excelente escaladora e nadadora, adapta-se facilmente a diversos habitats, incluindo áreas urbanas, aumentando o risco de encontros com humanos. 9. Jararaca-ilhoa Botrops insulares Endêmica da Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, Brasil, a Jararaca-ilhoa evoluiu isoladamente, desenvolvendo um veneno 5 vezes mais potente que suas parentes continentais. Com apenas 70 centímetros de comprimento, possui coloração amarelada, amarrão ou manchas triangulares. Seu veneno hemotóxico causa necrose tecidual, hemorragias sistêmicas e insuficiência renal. A alta concentração populacional na pequena ilha e a ausência de mamíferos levaram esta espécie a se especializar na caça de aves migratórias. Criticamente ameaçada de extinção, é protegida pelo governo brasileiro. Famosa por dar origem ao apelido da ilha, Olhando as cobras, o governo brasileiro proíbe visitas e mantém um farol automatizado para evitar que marinheiros desembarquem neste perigoso santuário de serpentes. 8. Cascavel diamante do leste Crotalus adamanteus A maior e mais perigosa das cascaveis norte-americanas, esta espécie pode crescer até 2,5 metros e pesar até 10 quilogramas. Seu veneno hemotóxico destrói tecidos, causa hemorragias internas e pode levar à perda de membros ou morte. Facilmente identificável pelo característico chocalho na cauda e pelo padrão de diamantes marrons ou pretos gordeados de branco ao longo do corpo. Habita principalmente florestas de pinheiros e áreas costeiras arenosas do sudeste dos Estados Unidos. Embora não seja agressiva, defende-se vigorosamente quando ameaçada. Presas longas, de até 2,5 centímetros, permitem injeção profunda do veneno. Está ameaçada devido à perda de habitat. 7. Cobra-rei Ophiophagus hana A maior cobra venenosa do mundo, a cobra-rei pode crescer até 5,5 metros de comprimento. Nativa do subcontinente indiano e sudeste asiático, seu nome deriva não de sua letalidade, mas do fato de se alimentar preferencialmente de outras cobras. Embora seu veneno seja menos potente que o de outras espécies desta lista, injeta uma quantidade muito maior, tornando sua mordida potencialmente fatal. Neurotoxinas em seu veneno causam paralisia respiratória rápida. É a única cobra conhecida por construir ninhos para seus ovos, demonstrando comportamento maternal em comum. Muito territorial pode seguir intrusos por distâncias curtas quando perturbada. Esta cobra impressionante combina tamanho, agilidade e inteligência de formas únicas no mundo das serpentes. 6. Cobra-tigre Notex scutatus Endêmica da Austrália, a cobra-tigre possui um dos venenos mais potentes do mundo, contendo uma mistura letal de neurotoxinas e coagulantes. Seu nome deriva das listras amarelas e pretas que apresenta quando jovem, embora os adultos geralmente percam esse padrão. Excelente nadadora, é frequentemente encontrada próxima a corpos d'água, incluindo estuários marinhos. Ao contrário da maioria das cobras venenosas, é principalmente diurna. Relativamente tímida, tenta fugir quando confrontada, mas se acuada, achata o pescoço como uma cobra-capelo e ataca com precisão. Seu veneno pode causar paralisia, colapso da coagulação sanguínea e morte em menos de 30 minutos. 5. Mamba-negra Dendroaspis polylepis Nativa da África subsaariana, a mamba-negra é considerada a cobra mais perigosa do continente africano. Pode atingir velocidades de até 16 km por hora e pode crescer até 4,5 metros de comprimento. Seu veneno neurotóxico é extremamente potente, causando paralisia respiratória em menos de 20 minutos. Sem tratamento, a taxa de mortalidade chega a 100%. Apesar do nome, sua coloração varia de cinza a marrom-oliva, sendo o interior da boca negro. Territorial e agressiva, quando encurralada, pode desferir múltiplas mordidas em sequência. Prefere habitats de savana e áreas rochosas, mas também se adapta às zonas rurais. 4. Víbora de Russel Da boia Russeli Distribuída pelo subcontinente indiano até o sudeste asiático, a víbora de Russel causa mais mortes humanas que qualquer outra cobra no mundo devido à sua proximidade com áreas densamente povoadas. Seu veneno hemotóxico destrói tecidos e causa hemorragias internas, insuficiência renal e falência cardíaca. É facilmente identificável por seu padrão de manchas ovais marrons bordeadas de preto e branco ao longo do corpo. Muito irritadiça, não hesita em atacar quando perturbada. Adapta-se bem a diversos habitats, incluindo fazendas e plantações, onde encontra abundância de roedores. Cresce até 1,8 metros e pode viver até 15 anos. Na Índia, essa cobra contribui significativamente para as milhares de mortes anuais causadas por picadas de serpentes. 3. Cobra Marrom Oriental Pseudonaja testiles Responsável pela maioria das mortes por picada de cobra na Austrália, a cobra marrom oriental é extremamente rápida e agressiva quando ameaçada. Seu veneno contém neurotoxinas poderosas e agentes coagulantes que podem causar parada respiratória em menos de 30 minutos. Adaptou-se bem aos ambientes urbanos, sendo frequentemente encontrada em jardins e áreas suburbanas. Apesar do nome, sua coloração pode variar desde o marrom claro até tons mais escuros. Muito ágil, pode desferir múltiplas mordidas em um único ataque, injetando uma quantidade considerável de veneno. Felizmente, o antiveneno é eficaz se administrado rapidamente. 2. Taipan Costeira Oxiuranus scutelatus Prima da taipan do interior, a taipan costeira possui o terceiro veneno mais tóxico entre todas as cobras terrestres. Habita as regiões costeiras do norte e leste da Austrália e Papua Nova, Guiné. Seu veneno contém uma mistura letal de neurotoxinas e coagulantes que atacam simultaneamente o sistema nervoso e sanguíneo. Antes do desenvolvimento do antiveneno nos anos 1950, a taxa de mortalidade era próxima de 100%. Pode crescer até 3 metros de comprimento e é conhecida por sua agressividade quando ameaçada. Diferente de sua prima do interior, encontra-se em áreas mais povoadas, aumentando o risco de encontros com humanos. 1. Taipan do interior Oxiuranus microlepidotus Considerada a cobra mais venenosa do planeta, a taipan do interior é nativa da Austrália. Uma única mordida contém veneno suficiente para matar até 100 humanos adultos. Seu veneno neurotóxico ataca o sistema nervoso e causa paralisia, destruição dos tecidos e hemorragia interna. Com velocidade impressionante, pode atingir até 5 km por hora em curtas distâncias, tornando-a extremamente perigosa. Felizmente, habita regiões remotas do interior australiano, longe de assentamentos humanos, o que reduz significativamente os encontros fatais. Sua coloração varia do marrom ao bege, dificultando sua identificação em ambientes áridos. Você sabia que, sem tratamento, a morte pode ocorrer em menos de 45 minutos após a mordida? E aí, qual dessas cobras você achou mais surpreendente? Você já conhecia todas ou alguma delas te impressionou? A natureza é incrível, mas também pode ser implacável. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. E claro, compartilhe com seus amigos para que eles também descubram o mundo das serpentes mais perigosas do planeta. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tome cuidado por onde pisa.